Olá, bem-vindos ao segundo programa Ambiente Natural, que tem o apoio da entidade socioambientalista sem fins lucrativos União Protetora do Ambiente Natural. A ideia do programa, como já foi comentado, é trazer convidados sempre uma vez por semana para nós debatermos assuntos relacionados à questão ambiental em Montenegro e região, para proporcionar assim uma reflexão, uma maior compreensão, formação de opinião e também difusão de boas práticas na área ambiental. O convidado de hoje, então, é o sargento Almir Ferreira da Silva, que ocupa atualmente a presidência do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Montenegro, CONDEMA, e ele veio aqui hoje para conversar um pouquinho conosco sobre o Conselho Municipal. Almir, bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Almir. Bom, o Conselho, na verdade, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, Montenegro, é uma entidade formada por vários grupos, representando a sociedade, 50%, aproximadamente, órgãos públicos e 50% de entidades não públicas, não governamentais. Este é um aspecto, inclusive, Almir, que é interessante, que é uma obrigatoriedade para que o município possa fazer o licenciamento local ambiental. Então, é importante, e nessa composição, Almir, que é também importante, sim, algumas das entidades para o público entender que fazem parte deste Conselho? Bom, atualmente temos a Brigada Militar, representada por nós do Terceiro Pelotão Ambiental, Corsã, Emater, Associação dos Produtores de Arenito, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal da Saúde, Smec também, Secretaria da Educação, depois tem o Patrimônio Histórico, representado hoje pela Dona Ede, deixa eu ver se eu me lembro mais de algum, a Associação dos Protetores dos Animais, a MOGA, também faz parte atualmente, e outras entidades que já fizeram parte, e hoje, através de portaria, não fazem mais, e também outras entidades que participam, inclusive a que tu representa, mas ainda não estão inseridas através da portaria. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele tem um caráter deliberativo, então ele vai além da questão de meramente propor, ou seja, um órgão que serviria de consulta ao município, mas ele delibera sobre questões ambientais. Então, nesse sentido, quais são as funções principais do Conselho Municipal do Meio Ambiente em termos de deliberações? Bom, a função principal é propor diretrizes municipais do meio ambiente e fiscalizar as suas execuções, propor conferências municipais do meio ambiente, propor também diretrizes para que seja incluída no próprio plano diretor do município, delibera, ele tem o caráter deliberativo, isso é muito importante frisar, que tem pessoas que não entendem essa questão, então ele é deliberativo, ou seja, as questões ambientais do nosso município necessariamente tem que ter uma deliberação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Isso é interessante porque, na realidade, isso acompanha um sistema que vem desde nível federal, passa pelo nível estadual e se expande aos municípios, ou seja, a ideia é que justamente a sociedade tenha o poder de participação e exercício da democracia, isso na forma de decisão, por isso que os conselhos, e aí não é só a questão do Conselho Municipal do Meio Ambiente, os outros também, quando a gente está falando de Conselho de Saúde, de Habitação, enfim, que eles deliberem na forma dos representados, ou seja, essa metade não governamental representa órgãos que são representativos da população, então esse conselho ele decide, ele delibera, e caberia, então, justamente ao executivo executar aquilo que o Conselho define, isso não apenas aqui no município, mas em todos os municípios do Brasil que se adequaram a essa legislação e também cabe aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas a gente sabe que muitas vezes isso acaba trancando, a coisa não flui, então nessa questão de quanto a fluir, a gente poderia falar um pouco, eu acho, nessa nossa conversa, sobre como o Conselho vem atuando, no que ele deveria, então, essa questão de políticas públicas, ou seja, qual é o desejável, nesse sentido, o que se está pensando para o Conselho Municipal, o que ele tem propondo, as propostas que ele tem lançado, e comparar um pouco com o que vem acontecendo no dia a dia dele, ou seja, quais são os tipos de demanda que chegam ao Conselho? Sim, como tu falou, a importância maior deste Conselho é exatamente essa divisor, esse divisor de entidades não públicas e públicas, porque senão as questões ficariam sempre ligados diretamente à coisa pública. Então, a importância de haver uma representação, no mínimo, à metade, de não público, de não governamental. Neste ano de 2014, a reunião inicial vai ser agora a segunda, quarta do mês de março, e nessa primeira reunião a gente vai, como meta principal, já traçar um planejamento do Conselho para todo este ano de 2014. Uma das nossas, vamos dizer assim, num bom sentido, brigas do ano que passou foi exatamente isso, a gente conseguir cumprir aquele planejamento que a gente fez no início do ano. E ocorrem problemas, né, como todo o Conselho e como toda entidade, no meio do caminho acontecem percalços, e muitas vezes a gente não consegue cumprir aquele planejamento. A nossa demanda maior foi tentar, no ano de 2013, concluir aquela proposta de criação da APA, né, do nosso município, São João e outros, que é uma das atribuições do Conselho, inclusive na lei, né, que está na lei que cria o Conselho. Então, é uma das funções do Conselho, é exatamente essa, criar, propor e ajudar o município a criar proposta desse tipo de mecanismo para que a gente consiga implantar essa nossa área de proteção ambiental. Já durante o ano todo o Conselho debateu, discutiu, né, buscou os meios, enfim, e chegou-se a essa preposição de uma APA. Então, ainda não foi implantada, né, o decreto está pronto, mas está aguardando ainda uma análise do Executivo, que retirou todos os projetos que estavam na Câmara, já estava para votação. desde o ano passado, ou retrasado, melhor dizendo, correto, desde 2012, final de 2012. Final da gestão do governo passado e com a chegada da nova gestão, o Executivo pegou, então, esses projetos que estavam na Câmara e está reanalisando. Uma preocupação do Conselho é exatamente quanto a esse projeto da APA, porque o tempo está se passando e nós já tínhamos conseguido inclusive propostas de gratuitamente conseguir o plano de manejo para essa área de proteção e com essa parada aí um ano perdido praticamente. Então, continua esse ano de 2014, uma das preocupações do nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente, a implantação da APA. que é tão necessária, que é um anseio da própria população montenegrina, como mostraram as próprias audiências públicas, as duas que já foram realizadas, né, e que isso eu trago também porque eu participei dessas discussões em termos de custos de ônus para o município que são mínimos e os benefícios são muitos que há por trás. Por isso, dessa proposta de voltarmos a discutir isso, inclusive, nesse programa aqui, a gente estamos pensando em fazer um programa específico para debater essa questão da APA. Sim, é uma preocupação, vamos dizer assim, primeira, né, nossa, incluindo nessa primeira preocupação a questão do próprio plano diretor que a gente está acompanhando aí, tem algumas pendências que o Conselho deverá também dar o seu parecer, né? Que é, por lei é obrigatório, mesmo que o Conselho se omita, existe uma lei que coloca um artigo específico onde consta que cabe ao Condema dar um parecer sobre o plano, a proposta de plano diretor? Então, elencando, assim, as três prioridades primeiras deste início de ano vai ser a reestruturação do Conselho a gente quer, já encaminhou o documento oficial ao Executivo pedindo alteração no parágrafo lá do artigo para que possa entrar outras entidades, né, e outras representações até que já participam, não é, mais de um ano com nós e tem algumas que constam na portaria atual que não participam, um ano não foram nas reuniões então o regimento é bem claro que três reuniões não comprovadas a falta o Conselho pode e deve pedir substituição dessas entidades ou dos membros, né? então as três, só para te entender, as três preocupações nossas iniciais vão ser a reestruturação do Conselho, incluindo um melhor encaminhamento das verbas do fundo também nós nem conversamos ainda, mas a gente já tem debatido sobre um melhor encaminhamento da destinação final da verba e um melhor acompanhamento também pelo Conselho que também é um dever do Conselho deliberar sobre a verba do fundo o segundo então a APA e o terceiro, mas essas três elas estão juntos então eu digo um, dois, três, mas na verdade a gente vai começar o ano com esses três assuntos necessariamente não precisa ser na ordem de primeiro, segundo e terceiro então o terceiro seria referente ao plano diretor mas necessariamente, que nem eu te falo, não nesta ordem, pode ser podem ser paralelos pode ser junto ou pode ser o primeiro plano diretor que já está votado e está aguardando a aprovação final pelo executivo, se eu não me engano quanto a reestruturação é importante deixar claro, né Almir que não se trata apenas de uma questão de formalismos ou preciosismos porque ocorreu já em épocas passadas, eu acompanhei que entidades que já estavam há quase dois anos sem participar quando foi sugerida a retirada delas da listagem das entidades membro do Condema as entidades apareceram dizendo que não, como se estaria fazendo isso retirando elas na realidade a ideia não é de exclusão, mas justamente o contrário é abrir espaço para aquelas que realmente têm interesse e eu também participo de uma, a UPAM é uma das entidades assim como a CAANG e o IAGP aqui de Montenegro que têm interesse em participar, vêm participando quando podem só que elas não participam com direito a voto, mas sim com direito a voz isso é importante, né Almir que o conselho dificilmente ele acaba tendo que votar na realidade, na grande maioria das vezes ele chega a consensos e participar de um consenso, participar de um debate qualquer membro da sociedade pode porque as reuniões são abertas, isso é importante, né Almir mas a questão da reestruturação então na medida em que há uma nominata é seguido um rito entre eles a questão do quórum mínimo se não houver esse quórum mínimo o conselho não consegue se reunir formalmente e isso acaba inclusive pondo em risco o licenciamento ambiental do município porque se o conselho passar a não existir de fato o município ele perde a delegação do licenciamento ambiental compartilhado volta para o estado eu entendo e nós entendemos, né que ninguém tem interesse que isso ocorra então não é por mero formalismo que nós estamos fazendo isso é por interesse para que a coisa funcione Almir, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais desse documentaste do Fundema o que é esse Fundema? esse fundo municipal do meio ambiente de Montenegro ou seja, se a gente comentou que está deliberando sobre ele então já se subentendeu que ele está amarrado ao conselho municipal do meio ambiente como funciona isso? é uma das atribuições dos componentes do conselho fiscalizar a destinação das verbas do fundo e também indicar o seu uso e isso está bem claro no regimento atrelado ao secretaria municipal do meio ambiente baseado num decreto municipal então o fundo, na verdade, é mais um item como tu falaste do conselho é mais um item necessário para que o município consiga fazer o licenciamento ambiental local dos impactos locais, como a gente chama, né então precisa o conselho, mas também precisa o fundo e uma equipe técnica também, né no conselho, né uma equipe técnica no conselho mas no fundo, propriamente dito é o próprio nome, né fundo então é é destinado a este fundo as verbas das taxas de licenciamento ambientais municipais as taxas de multas, né aplicadas pelo município que hoje, infelizmente, é muito pouco o município praticamente não autua e também esse fundo recebe parte de verba através da promotoria local e do próprio GCRIM de ocorrências até atendidas por nós do terceiro pelotão ambiental que acabam virando transações penais ou termos de ajustamento e o Ministério Público e o Ministério Público ou o GCRIM direcionam também parte de verbas dessas ocorrências para o fundo municipal então esse fundo existe exatamente para acolher essa verba, né e no seu no regimento da sua criação ali no seu decreto explica como pode ser usado que nada mais é a verba destinada a as coisas ambientais do município educação ambiental por exemplo uma coisa que está bem deficitária no município a coleta seletiva então a gente poderia fazer um projeto em educação ele não é um fundo que serve para amparar o funcionamento da máquina pública isso deve ocorrer com dotação orçamentária própria mas ele é um fundo de fomento a questões ambientais dentro das políticas ambientais que são definidas pelo Conselho Exatamente, ocorreu já o Conselho já destinou verbas aí para 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 própria Moga, né e e depois o Conselho disse deliberou que iria ajudar e e propor políticas políticas públicas para que outras verbas com rúbricas né municipais fosse destinada a Moga porque é uma questão de saúde pública obrigação do município é uma obrigação do município então o Conselho no primeiro momento destinou parte duas duas vezes duas ou três não me recordo agora verba para que a Moga fizesse seu trabalho que é muito importante no município que é castração né de cães e e gatos enfim e implantação de chips né só que isso tem que ser como é saúde pública como é zoonoses que nem tu falaste então é dever do município propor através de políticas públicas verba permanente e nós como Conselho devemos e temos obrigação de auxiliar fiscalizar de auxiliar na preposição dessas políticas públicas corretto perfeito bom Almir para nós encerrarmos o nosso bate-papo tu falaste repetindo a primeira a segunda terça-feira do mês de março claro corretto ou melhor segunda quarta-feira do mês de março nós teremos a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente deste ano tu poderias colocar para nós divulgarmos o horário e o local uma vez que elas são abertas a qualquer membro da sociedade montenegrina ou de fora dela sim atualmente o Conselho está se reunindo já desde o ano desde o final do ano de 2012 na rua Arthur Renner número 800 numa sala que foi reformulada com um acordo lá entre o terceiro pelotão ambiental e Braskem era uma sala que estava ociosa lá e estava desativada então o terceiro pelotão ambiental fez um projeto de reformular aquela sala que ela fosse sala de educação ambiental do terceiro pelotão ambiental com autorização do comandante do CRPO do CAI na época encaminhamos aquele projeto a Braskem que após análise bancou os custos daquela reforma e então desde final de 2012 os encontros as reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente tem sido neste endereço que é uma sala adequadamente perfeita para fica no meio da cidade então tinha pessoas da Timbaúba tem pessoas aqui da Panorama tem pessoas então fica mais ou menos centralizado para ninguém reclamar e anteriormente a gente não tinha uma sala adequada apesar de ter a nossa disposição a sala dos conselhos mas atualmente atualmente então as reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente ocorrem nessa sala de educação ambiental do terceiro pelotão ambiental que está localizada na rua Arthur Renner número 800 no bairro São João junto ao comando regional de polícia ostensiva Vale do CAI e as reuniões ordinárias são todas as segundas feiras todas as segundas quartas feiras de cada mês mas podem ocorrer reuniões extraordinárias que daí são devidamente convocadas pela presidência do Conselho e o horário Almir? 8h30 inicia encerrando às 11h30 Ok Almir muito obrigado e até uma próxima oportunidade Ok obrigado estamos à disposição talvez talvez também a que se マ t Legenda por Sônia Ruberti